Apresentamos a Prime Pro Extreme, uma empresa brasileira com 10 anos de experiência no mercado nacional e internacional de cosméticos profissionais. Fundada por seu idealizador Vitor Vissati, profissional com mais de 20 anos de experiência no mercado da beleza, a Prime Pro Extreme utiliza matérias-primas nativas do Brasil e tecnologias de ponta para criar produtos de sucesso internacional como a Biotenics, Profit of Color e muito mais. A Prime possui matriz, centro logístico e fábricas próprias com localização no estado de São Paulo, em pontos estrategicamente localizados e de fácil acesso a portos e aeroportos. Nossos parques Fabriz estão estruturados para atender altos volumes e produzem mensalmente cerca de 20 mil toneladas de cosméticos, sempre atendendo todas as exigências técnicas, nacionais e internacionais de qualidade. Contamos também com modernos laboratórios próprios, bem como parceria com outros importantes laboratórios independentes no Brasil e no exterior, para desenvolvimento e testes dermatológicos e de segurança das nossas avançadas fórmulas capilares. Além disso, dispomos de todas as certificações necessárias para atender o mercado internacional. Em 2017, começamos a expandir as atividades para o mercado europeu e estabelecemos em Portugal o Centro de Distribuição Prime Europa. Nessa unidade, temos estoque disponível para entrega em todos os países europeus e também uma equipe local de executivos e técnicos altamente qualificados para atender com excelência e promover uma experiência única aos clientes europeus. Hoje, estamos completamente preparados para atender o mercado internacional. Além da Europa, estamos presentes em mais de 50 países de regiões como Oriente Médio, África, Ásia, Oceania e todo o continente americano. A Prime Pro Extreme possui um completo portfólio de produtos cosméticos profissionais, dentre eles a linha Biotanics, que já é sucesso internacional, e a Profit of Color, linha de descolorantes, matizadores e colorações desenvolvida na Itália, com tecnologia exclusiva, aplicada também nas pranchas para cabelo da linha Prime Accessories. Temos orgulho de ser uma empresa brasileira que utiliza matéria-prima nativa, rica e natural, aplicada de maneira sustentável na indústria farmacêutica e cosmética. Dessa forma, levamos o Brasil e seus ativos para todo o mundo. E com o propósito de formar profissionais cabeleireiros de alta performance, inauguramos, em 2020, a Prime Professional Beauty Academy. Neste espaço amplo, com estrutura completa e de alto padrão, proporcionamos treinamentos técnicos aos profissionais da beleza, assim como o desenvolvimento de produtos e novos serviços, e claro, atendendo o público local. Além de atuar em uma plataforma de treinamentos online, para certificações técnicas e credenciamentos, através do Prime Global Training Program, criando, assim, uma grande rede internacional de técnicos e educadores Prime, capazes de reconhecer a qualidade de nossos produtos, aplicá-los de maneira adequada para os melhores resultados, criar novos serviços, combinando as diversas linhas oferecidas pela Prime, para tornar o seu negócio ainda mais rentável. Atuamos no mercado com distribuidores locais de diferentes níveis, franquias e salões conceito Prime, e pela seriedade, fidelidade aos nossos parceiros e compromisso de criar experiências únicas com a nossa empresa, não comercializamos nossos produtos online. Oferecemos uma política comercial justa e transparente, fornecendo todo o suporte logístico, de marketing, mídias sociais, plataformas digitais e adequação de materiais ao seu país. Portanto, você que é distribuidor, investidor, franquia ou profissional da beleza, esteja onde estiver, seja a Prime. Contate nossos executivos e conheça o nosso portfólio de produtos, de planos e negócios personalizados. Faça parte de uma marca sólida, de prestígio e reconhecimento internacional. Seja Prime! B-PRIME SE PRIME B-PRIME, HGGING PRIME BOIS PRIME SEISO PRIME B-PRIME B-PRIME SEA B-PRIME B-PRIME SE PRIME B-PRIME SEA PRIME PRIME DERÁ SE PRIME B-PRIME HASERÁ B-PRIME CONO PRIME SEA PRIME SEA PRIME SEA PRIME SEA PRIME B-PRIME PRIME شد به خانواده بزرگ PRIME به پیمندین B-PRIME CONO PRIME B-PRIME SEA PRIME SEA PRIME PRIME YOURSELF PRIME YOUR BUSINESS B-PRIME